Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série Respondendo com a Mulher Esse que é o quarto fucking episódio da Oi Mulher Oi pessoal E meu povo, Caxiqueira, participar desse vídeo de perguntas e respostas do Siga do Twitter No Heitor Underline Games, no arroba Mulher do Heitor Eu disse arroba só no tema, mas o meu também tem, tá? E vamos pra primeira pergunta O Victor Kozak, qual sua relação com a família da mulher? Olha, é um pouco intrigante na verdade, o pai dela é meu sogro, gente Mano, a mãe dela, minha sogra, nossa velha, tô espantado, gente, não espalha Ei cara, corta essa zoeira Não Eu amo muito, dele é sua voz, a campanha é linda e cheirosa, o multiplayer é fenomenal Eu jogo todos os santos dias da minha vida Far Cry 4 foi o excelente jogo da franquia O 3 eu ainda gostei mais, mas foi o excelente jogo da franquia GTA, GTA é uma franquia maravilhosa, tá no meu coração e eu não sei a buguei Tatiana, mulher, você prefere o Heitor, o Heitir ou o Heitir? Como assim? Como é? Ela tem três? Não tem como escolher um só, gente Eu amo os três Sacanagem, eu só tenho uma, tem treta nessa porra aí, mano João Pedro, se você fosse um pokémon, qual seria? É, João Pedro, que pokémon você seria? Eu acho que eu seria um Charizard, porque além de eu poder voar, que seria uma das prioridades pra mim se eu pudesse escolher ser um pokémon, porque seria uma experiência única e além de eu poder voar sendo um Charizard, eu também poderia continuar segurando coisas, porque o Charizard ele não tem bracinhos pequenos, ele tem braços longos, então ao mesmo tempo que eu poderia andar, correr e segurar coisas, eu já poderia voar também, além de obviamente esparar fogo Uma das coisas ruins é que eu não posso deixar o fogo num rabo apagar, né, ficou meio estranha essa frase Ai, que delícia Mas no geral eu acho que eu seria um Charizard, hein Vai mulher, agora é a tua vez Depois de muito pensar, eu acho que eu seria um Miu Miu Porque além dele ser muito forte, ele ainda voa, tem o teletransporte e é mega fofinho Marcos Vinícius, a mulher vai ter um canal? Sim Não Pedro Werneck, como vocês eram na escola? Ah, eu era um tanto quanto normal, eu tinha dois braços, duas pernas, lavava mochila, sabe Não, 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 muito assim no padrão, né Pois é, eu também acho que não tinha nada diferente, não Pois é, a gente era normal Nada ou Vinícius Eu tô ouvindo aí esse arroba, rapaz Vocês pretendem gravar algumas séries juntos? Mulher, qual o seu anime favorito? Vocês pretendem gravar algumas séries juntos? Eu quero trazer pro canal uma série de perguntas e respostas que vai se chamar Respondendo com a Mulher Onde ela vai participar aqui nessa série comigo, né Então aí, ó, acompanha no futuro É uma escolha muito difícil Mas eu acho que... Radimenoipo seria o meu preferido mesmo Guilherme Santos Vocês pretendem se casar um dia? E filhos? Sim, nós pretendemos nos casar E pra ser mais exato, sim, falando em números, 18 Nada disso, no máximo 11 Pra montar um time de futebol É, você vê que a gente vai preparar bem pouquinho, né Ok povo, essas foram as perguntas desse quarto episódio da nossa série Respondendo com a Mulher Caso você queira participar Mais uma vez, nos siga no Twitter No Heitor Underline Games Ou no Molher do Heitor Os links estarão na descrição Lá sempre eu posto um tweet falando Pessoal, mandem perguntas agora E todo mundo começa a responder esse tweet Passando as perguntas que vão aparecendo nesses vídeos Então se você quiser perguntar Só nos seguir no Twitter E é isso povo Se possível, deixa o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua avaliação positiva é de grande Se isso me ajuda pra série De grande Se isso me ajuda pro canal Muito obrigado a todo mundo Que vem acompanhando essa série Vem pedindo por ela Vem deixando os gosteis E abraçou o motivo da mulher estar aqui no canal Muito obrigado mesmo, povo De coração E é isso Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Beijo, um da povo Tchau Curtiu o vídeo? Deixa o gostei embaixo então E acompanha o outro que está passando na tela Tchau 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 Tchau